Já que uma vantagem de dois gols de diferença em favor do Brasil. É título para o Chavante. Leandro botou essa bola na área, o Patrick desviou, mas já marcava uma falta por ali o Maicon Zug. Falta em favor do Rio Grande. Grita muito por aqui o André Pedroso, técnico do Brasil, orientando o Lincoln. Camisa 3 do Brasil, ele que tem que estar ligado porque já tem o cartão amarelo, Elias. Sobre esse jogador, o Lincoln, camisa 3, ele se mostrou um jogador com uma certa liderança, mas se mostrou um jogador até, em certo momento, desequilibrado. Um jogador que brigou demais com a arbitragem no primeiro tempo, até que o técnico, o André Pedroso, e os seus companheiros aqui no banco falavam para ele parar, para ele não ficar discutindo com a arbitragem. Ele também foi o personagem ali daquele encontrão com o goleiro do Rio Grande, que fez toda aquela cena. Um jogador de muita personalidade, mas que está se arriscando em tomar um cartão vermelho. Até porque já tem o cartão amarelo, como eu falei agora há pouco. E agora o Pudim tentou o chute de fora da área, mas o Patrick ligado fez a defesa. Ele já fez a reposição, botou a bola na frente com o Felipe, o Felipe botou para o camisa 8 o Joel, o Joel passou pelo Lincoln, e ele vai dominando a bola, procurando o companheiro por ali, mas fez o passe muito mal, muito equivocado, a bola não chegou nem perto do Renato, e aí o Baba vem com ela. Baba, acabou perdendo a bola, mas o Pudim chegou por ali para recuperar. Shiva, Shiva tocou para o Maicon, Maicon para o Amoá, Amoá carrega a bola, ele pode fazer o cruzamento, chega os jogadores do Brasil na área por ali, olha o Pudim para fora! Era uma chegada interessante da equipe do Brasil, o levantamento na área na medida para o Pudim cabecear, mas ele cabeceou por cima do gol do Patrick, a bola ficou muito alta, muito em cima do gol do goleiro Patrick. Era uma oportunidade boa para o Brasil, o gol que daria o título, pelo menos momentâneo aí, é a equipe de avante. Chutão para frente do goleiro Patrick, jogada pelo meio, o Felipe brigou bastante por ali, mas ficou prensada, e agora você ouviu o estouro que deu nessa prensada entre o Maninho e o Neumar, que prova que o jogo é bastante truncado, Elias. Desde o início, o Renan praticamente não mudou essa característica, um jogo de muita marcação, muito truncado, mas esse jogador, aí o lateral esquerdo do Brasil, um jogador muito forte, ele é canhoto e ele dividiu essa bola com a perna direita, Renan. Realmente, que jogada, muito vigor dos dois atletas por ali, mostrando bastante força esses jogadores de Brasil e Rio Grande. A tentativa do Cuma, que visão de jogo do Cuma, a tentativa era com o Pudim, mas chegou bem agora o goleiro Patrick, fechando o ângulo do Pudim, deixando seis chances para o jogador do Brasil, o atacante Pudim. Bela visão de jogo do Cuma, até porque o Baba, que estava melhor colocado, estava em posição de impedimento, ele percebeu que o seu colega melhor posicionado estava impedido e resolveu tocar em profundidade aqui para o Pudim, que perdeu a chance de praticamente matar esse jogo. Jogada interessante agora da equipe do Brasil, chegava com qualidade. Aos 12 minutos, essa tentativa, bastante interessante para o lado chavante. Banrisul, ter Banrisul é pegar junto com os gaúchos, via cabo, a vida é feita de imagens. Marque mais comprometimento com o resultado da sua empresa, seja você nosso parceiro. Marque mais, comunicação, marketing e eventos, Rua Visconde de Toné, 141, Areal, telefone 3278-3523. O endereço eletrônico é www.marquemais.arte.br. No jogo de 180 minutos, o resultado é de 1 a 1. Jogo muito parelho, muito interessante, bastante brigado, mas é uma disputa leal, né Elisa? É uma disputa leal, os jogadores chegam com bastante força nas divididas, mas realmente eles visam sempre a bola. Disputa leal, os dois times com muita vontade, tanto que o jogador... Olha a jogada... Vamos ver a tentativa com o Amoá, mas chegou bem a marcação do Rio Grande. A bola sobra para o Nilmar, o melhor Oshiva. E aí caiu o Amoá ali. E aí o juiz mandou parar o jogo, mas realmente é uma chegada boa do Brasil. Os dois times com muita vontade, jogando com muita força, mas nada de deslealdade. Agora não teve nenhum daqueles lances que a gente fala, ah, esse poderia ter colocado para a rua. Esse foi desleal, tanto que o jogador aí antes do Rio Grande, que tinha dividido, ficou aí no chão. Teve uma certa decisão se a marca entrava ou não entrava em campo. Agora está entrando para o jogador do Brasil. Mas o jogador do Rio Grande parece que estava sentindo o ombro, mesmo assim ele entrou com a mão no ombro. Mostra muito a vontade dos dois times. Os jogadores parece que mesmo com um certo incômodo, agora é jogador número 7 ali, o Rio Grande continua com a mão no ombro. Mostra muito a vontade que nenhum jogador quer sair do jogo. E agora preocupação pelo lado do Brasil, porque parece que está saindo de maca o Amoá. É um dos jogadores de ganho. E o Maninho, camisa 7 que o Elias destacou, jogador do Rio Grande, é quem está sentindo. Ele que brigou bastante desde o começo do jogo. A gente sempre citou bastante esse atleta número 7 do Rio Grande, o Maninho. Maninho, que é um daqueles atletas do Rio Grande que integram o elenco profissional do vovô. Realmente bastante interessante esse projeto de utilizar os jogadores das categorias de base no elenco profissional. Tentativa do Brasil pelo lado direito. Shiva. Shiva para o Leandro. Leandro para o Shiva. Fizeram a tabela por ali. E aí chegou bem a marcação do Rio Grande, chegou forte para intervir por ali, porque eles se desvencilhavam da marcação. E aí poderia acontecer o cruzamento. Baba. Baba tentou a jogada, acabou levando a pior. E aí no chutão prensado ali, com o Shiva, a defesa do Rio Grande levou a melhor. Tiro de meta para a equipe do Rio Grande. E o Amoá, que estava sentindo, está de volta. Realmente parece que não ter acontecido nada de muito grave ali com o Amoá, porque ele já domina a bola. Por ali já tenta novamente a jogada. Com uma disputa bastante interessante pelo meio campo. A bola ficou melhor para o Brasil e agora o Lincoln pegou mal na bola e acabou jogando essa bola para fora. Mas apareceu no jogo o Amoá, né, Elias? A gente até falava dos atletas de Gana. E ele era o mais sumido naquele momento, quando a gente falava sobre os três. E agora ele apareceu um pouco mais. Estava sendo um jogador muito tímido no primeiro tempo, pouco acionado. Mas agora parece que inverteu. Parece que o Leandro, que era o jogador que tomava, que está com a bola agora, que tomava todas as ações do time do Brasil. Parece que sentiu um pouco o cansaço. Mas agora preocupação, porque o Amoá está nova, novamente foi ao chão. Parece que não vai ter condições de continuar no momento em que ele estava bem na partida. No momento em que ele estava melhorando. Como eu falei, o Leandro, número oito, caiu um pouco de produção. E o Amoá sentiu e começou a chamar um pouco a responsabilidade. Agora muita preocupação, porque ele saiu mancando e parece que realmente vai ter que trocar o técnico do Brasil. Realmente parece que sentiu o Amoá. Não sei se é cãibra, mas ele está com a mão na perna. Realmente parece que ele não vai conseguir permanecer em campo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.